Olá! A doença mais importante na cafeicultura é a ferrugem. Ocorre em todas as regiões e pode causar em média 35% de redução da produtividade do cafezal. E a técnica mais comum para controlar os danos causados por essa doença na cultura do café é o controle químico. Entre os produtos utilizados no manejo da ferrugem, destacam-se os fungicidas cúbricos, principalmente como coadjuvantes no controle da ferrugem e das outras doenças do cafeiro, como a cercosporiose causada por cercóspora cofeícula e a mancha aurelada causada pela bactéria pseudomonas seringue, patovar garçai. Moura e colaboradores 2018 conduziram um experimento em casa de vegetação com inoculação das moldas e condução sob irrigação e foi avaliada a severidade da doença aos 36, 43 e 56 dias após a inoculação. Neste estudo foram avaliados produtos formulados com carbonato de cobre, a mistura de carbonato de cobre e um fertilizante foliar, suspensão concentrada, a base de óxido de zinco e o hidróxido de cobre, com relação ao controle da ferrugem causada por Emileia Vastatrix em mudas de cafeiro da cultivar Mundo Novo. Todos os tratamentos foram eficientes no controle da ferrugem, comparados à testemunha. Embora os autores não tenham encontrado diferença estatisticamente significativa entre os diferentes fungicidas com ou sem mistura de fertilizantes à base de zinco, graficamente temos um indicativo de que esta mistura prejudicou o controle da ferrugem. Em outro vídeo do canal mostramos que a adição de cobre e cal prejudicou o efeito dos fungicidas testados por Silva e colaboradores em 2008. Assim, a nossa recomendação técnica é que a aplicação de fungicidas cúplicos devem ser feita separadamente de quaisquer outros produtos para evitar reação no tanque.